Sem sair do próprio carro, servidores da Universidade Federal de Roraima, alunos bolsistas e funcionários terceirizados receberam máscaras, álcool em gel e sanitizante 70% na quinta-feira, dia 28, na Universidade. A iniciativa foi uma parceria da Universidade Federal de Roraima com a empresa de bebidas Monte Roraima e a sessão sindical dos docentes da Universidade, Sesduf RR, conforme explicou o presidente da Sesduf, Paulo Afonso Oliveira. Estamos aqui nesta labuta, juntamente com a Universidade Federal de Roraima e a empresa Monte Roraima, através de uma parceria que proporcionou a produção de álcool em gel e máscara para a distribuição aos funcionários da Universidade, professores e estudantes. Nosso compromisso com o bem-estar de toda a nossa comunidade acadêmica. O objetivo da ação é contribuir com as ações de prevenção e combate à pandemia de Covid-19. Nós estamos fazendo a distribuição desse álcool produzido na Universidade, álcool em gel e também álcool líquido A70, para contribuir no processo de esterilização ou de sanitização dos nossos servidores, tanto servidor técnico-administrativo como também professores e alunos, estagiários nessa Universidade e também os colaboradores terceirizados. A SESDUF entrou com boa parte dos insumos, a Universidade Federal de Roraima entra com o seu corpo técnico e os seus laboratórios no processo de produção e a empresa Monte Roraima fez com a doação dos recipientes para acomodar o álcool em gel e líquido. Em ações anteriores, a Universidade entregou máscaras cirúrgicas e álcool em gel para as Secretarias de Estado da Saúde, da Justiça e da Cidadania.